Deus está falando com você hoje, querida criança. Nas próximas 24 horas, você receberá bênçãos financeiras inesperadas que mudarão a vida da sua família para sempre. Curta este vídeo se você acredita em Deus. Você poderá quitar dívidas, comprar sua casa dos sonhos e prover seus entes queridos de maneiras que eram antes impossíveis. Confie em mim, querida criança, felicidade eterna, amor verdadeiro, dinheiro e boa saúde estão a caminho. Essas bênçãos trarão imensa alegria não só para você, mas também para seus entes queridos. Digite 1111 se você confia em Deus. Lembre-se sempre que você é filho do rei e melhores relacionamentos, oportunidades e bênçãos estão vindo ao seu encontro. Deus e seus anjos estão trabalhando em seu favor e você experimentará abundância em dinheiro, saúde e relacionamentos se assistir a este vídeo até o fim. Deus está enviando ativamente milagres, bênçãos e melhorias especialmente para você. Ele quer que você experimente cura e restauração em diferentes áreas de sua vida. A cura foi enviada do céu, e Deus está curando seu corpo, coração, mente e família. O Senhor está transformando tudo para o seu benefício. Com convicção, declare em voz alta, voje, mereça o fluxo de amor, cura e abundância que está chegando até mim. Digite o amém ou para afirmar. Jesus diz que, na próxima semana, você pode esperar por milagres notáveis, grandes avanços e bênçãos ainda maiores. Neste fim de semana, há uma reviravolta inesperada esperando por você em seu trabalho, finanças, saúde e relacionamentos. Coloque sua confiança em Deus em tudo o que fizer. Ele pode transformar suas dificuldades em uma mensagem, seus testes em um testemunho e suas provações em triunfos. Deus está removendo tudo o que está te sobrecarregando e mudando você da dor, luta e falta para cura, facilidade e abundância. O Senhor promete trazer saúde e cura ao seu povo, permitindo que desfrutem de paz e segurança abundantes. Acredite que com a graça de Deus, tudo é possível. Esta é a sua temporada de recuperação, onde você recuperará sua paz e prosperidade. Converse com Deus sobre suas necessidades e agradeça-o por tudo o que ele fez por você e sua família. Portanto, agradeça sempre a Deus por todas as bênçãos, tanto grandes quanto pequenas, e você receberá ainda mais bênçãos. Digite obrigado, Deus oi. O Senhor diz que algo incrível está a caminho, como seu emprego dos sonhos, parceiro de vida ou uma descoberta além de sua imaginação mais selvagem. Em vez de se preocupar, recorra a oração, seja corajoso e forte, porque Deus, que criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo, tem o poder de lhe dar forças e ajudá-lo a superar qualquer obstáculo. A próxima semana estará repleta de intervenções divinas, notícias milagrosas e avanços transformadores. Declare com fé, o Senhor está cuidando de mim, e tenho tudo o que preciso. Sua bondade e amor seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na presença dele para sempre. Sinta a empolgação ao antecipar os incríveis planos que Deus tem para a sua vida, seja ganhar na loteria, encontrar um casamento feliz ou experimentar um avanço significativo. Cada situação negativa será transformada, cada bênção chegará a você e cada ferida será curada. Eu melhorarei sua vida com boa saúde, melhores relacionamentos e finanças aprimoradas. Também estou removendo tudo o que está te oprimindo. Estou mudando você da dor, luta e falta para cura, facilidade e abundância. Prepare-se para tremendos milagres, porque Deus quer levar você a novas alturas que ninguém em sua família jamais alcançou antes. Lembre-se de que bens materiais como dinheiro, casas, carros e carreiras são temporários, mas o amor e orientação de Deus são eternos. Digite 1010 se concorda e compartilhe este vídeo com 7 pessoas que confiam em Deus. Vamos orar juntos, meus filhos. Pai Celestial, em nome de Jesus, oro por esta nova semana. Eu me aproximo de ti hoje com um coração grato. Confie em mim, e eu tirarei toda a sua ansiedade, medo, falta e dor. Preencherei sua vida com a minha paz, amor, abundância e bênçãos. Apenas acredite em mim. Amanhã, algo significativo acontecerá em sua vida, porque eu tenho ouvido suas orações. Quero trazer novas bênçãos para sua vida e abrir novas oportunidades para você. Lembre-se de ser grato e me louvar, porque quando você aprecia o que tem, atrai ainda mais coisas boas para a sua vida. Minhas bênçãos virão sobre você e seus entes queridos, e você terá uma vida cheia de coisas boas, boa saúde, felicidade e alegria. Que o Senhor o abençoe e o proteja, que ele seja amável e olhe para você com favor, que ele preste atenção a você e lhe dê paz. Repita isso em voz alta, o Senhor me resgatará de todo ato maligno e me conduzirá em segurança ao seu reino celestial. A ele seja a glória para sempre. Confie em mim, e eu o guiarei para o seu lugar certo no céu. Lembre-se de que eu lhe dou a força, sabedoria e oportunidades para ter sucesso. Então, quando você alcançar o sucesso, agradeça-me e reconheça a minha presença em sua vida. Digite 2.121 para afirmar. Deus diz, e fique perto de mim, e eu continuarei a abençoar e guiar você em direção ao seu destino. Meus queridos filhos, eu quero que você ame as pessoas que o tratam mal e faça coisas boas para aqueles que não gostam de você. Sei que isso pode parecer difícil, mas é realmente importante se você quer ter uma vida feliz. Quando você mostra bondade aos seus inimigos, pode fazer com que se sintam culpados e eles podem mudar seus caminhos e vir até mim. Deus quer que você diga isso agora, Deus sei como é estar longe de Deus. Lembro-me quando não tinha relacionamento com ele. Se você se sentir triste ou deprimido, encorajo você a falar com Jesus através da oração. Ele sempre ouve e compreende a sua dor. Ele o confortará e elevará a você. Deus quer que você entregue todos os seus medos, preocupações e estresse a Ele. Ele promete dar-lhe paz perfeita e transformar qualquer situação negativa em uma positiva. Saiba que eu sempre ouvi suas orações, e às vezes, as respondo de maneiras inesperadas. Agora você está entrando em um momento de muitos milagres e bênçãos, então esteja pronto para recebê-los. Os momentos difíceis que o entristeceram no passado serão logo substituídos por felicidade, risos, amor e muitas coisas boas. Digite 222 se você acredita. O Senhor diz que, através da oração, você será guiado para o caminho certo, encontrará as pessoas certas e descobrirá ótimas oportunidades. Se você começar a orar, verá mudanças positivas em sua vida num futuro próximo. Prepare-se para muitas bênçãos, sorrisos maiores e sucesso financeiro. Sempre que se sentir triste e chorar, lembre-se sempre de três coisas, eu estou com você, eu te amo e eu cuido de você. Meu querido, Jesus está pronto para lhe dar o que você tem orado. Os próximos sete dias serão incríveis, pois você está prestes a entrar em um momento de felicidade, amor e paz. Eu estou quebrando todos os padrões negativos em sua vida. Uma nova temporada de liberdade, prosperidade e abundância está chegando até você. Você está pronto para a sua maior conquista? Prepare-se, porque eu vou surpreendê-lo com coisas boas. Eu já planejei cura, liberdade e promoção para você. Lembre-se sempre, a verdadeira fé significa me louvar, mesmo quando as coisas são difíceis, confiar em mim quando estiver passando por momentos difíceis e seguir-me mesmo nos tempos sombrios. Seu casamento dos sonhos acontecerá não por seus esforços, mas por meu amor e graça como seu Pai Celestial. Em vez de pedir que você tente mais, eu quero que você confie mais em mim. Se você mudar seu foco de tentar para confiar, sua vida mudará. Digite 333 se você confia em Deus. Jesus diz que, quando você adora, pode ajudá-lo a superar tempos difíceis, mudando seu foco do problema para aquele que pode resolvê-lo, Jesus Cristo, que une as pessoas a Deus. Em vez de se preocupar, traga suas necessidades a mim por meio da oração e peça o que você precisa. Não se esqueça de me agradecer pelas coisas boas que já lhe dei. Eu corrigirei todas as coisas erradas, compensarei suas perdas, derrotarei seus inimigos e removerei qualquer coisa que esteja bloqueando o seu progresso. Eu declaro que uma grande mudança está chegando em sua vida. Você notará uma mudança de estar estagnado para avançar, de falta para abundância, de confusão para clareza e de dor para paz. Agradeça a Deus por seu amor inabalável e sua fidelidade, e Ele o abençoará abundantemente. Digite 555 se você precisava disso. Você testemunhará suas orações sendo respondidas. Mesmo após passar por desemprego, contratempos ou doença, Deus fará o resto de sua vida ser a melhor de sua vida. Um avanço está a caminho que o surpreenderá, porque Deus tem planos maravilhosos para você nesta semana. Eu declaro que esta semana trará surpresas inesperadas, parabéns, abundância contínua, avanços e respostas para todas as suas orações. Que você triunfe consistentemente em todos os aspectos da sua vida. Vamos orar juntos. Pai Celestial, ao sair pela porta hoje, eu oro por proteção e bênçãos. Oro para que você envie seus anjos para cuidarem e protegerem nossos filhos na escola. Proteja-nos nas estradas e rodovias. Envie bênçãos, cura, novas oportunidades e avanços em nosso caminho. Em nome de Jesus, amém.